Olá, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Márcia, você tá aqui no canal Eu Sou Meu Sol. Eu trabalho com terapia holística, trabalho com nutrição holística, naturopatia e tarô terapêutico, principalmente para realinhamento de chakras e realinhamento energético, tá bom? Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, tem todos os links aqui na descrição do vídeo. Também tem todos os tarôs e os oráculos que eu costumo usar nas leituras caso você tenha interesse, tá bom? Eu estava aqui pegando os meus tarôs, os meus oráculos e estavam aqui na minha orelha para eu usar hoje como tarô principal esse tarô aqui das ervas, que eu adoro, até que saiu aqui a carta do fundo, já é a carta da morte. Então, pessoas aí passando por grandes momentos de transformação. Se você é uma dessas pessoas, pode ser que tenha alguma mensagem aqui para você. Se não tiver, não force, é uma mensagem completamente intuitiva. Então, neste exato momento que eu começo a gravar, eu nem sei qual vai ser o nome do vídeo. Quando você for assistir, já vai estar aqui, né? Mas vamos lá, então. É a primeira vez que isso acontece, na verdade, de usar isso como tarô principal. Geralmente eu uso o tarô de Marseia, que é o meu tarô aí do coração, meu primeiro. E estou sentindo aqui que tem mensagem para alguém, tá? Oito de pau, se você está recebendo uma mensagem, uma comunicação a respeito de algum emprego, a respeito de alguém muito especial, seja no amor, na família, amigo, está vindo essa comunicação aqui. Então, vamos lá. E que, provavelmente, vai trazer muitas transformações para a sua vida. Então, vamos começar aqui. Eu amo esse tarô, ele é lindo. Tarô das ervas. Está vendo? Para cada carta, tanto arcano maior quanto menor, ele tem uma erva ou alguma... Sempre ligada à natureza aqui, né? E ele só tem... É muito lindo porque é curandeira, são só elementos femininos. Então, os reis são chamados de curandeira. Eu acho ele lindo. Então, vamos lá. Falei muito. Continuo gripada, a voz está começando a melhorar, mas se tiver algum corte brusco aí no vídeo, é porque eu tive que parar para dar um espirro. Então, estamos assim. Tá, caiu aqui. Vou aceitar. Quatro de paus. Os amantes. E as mensagens desse tarô são muito lindas também. Todos os tarôs vêm com um livrinho, né? E as mensagens são lindas. Dez de paus. Nossa, gente. Quem que está ansioso? Será que eu que estou derrubando tudo hoje? Sete de espadas. Eucalipto. Cinco de paus. Eita, teve briga aqui, hein? Sete de espadas com cinco de paus. Nossa, já caíram duas. Vou aceitar. Estou falando. A energia está tensa. Tudo caindo. Cinco de paus com sete de espadas. Dois de paus e a torre. Nossa, teve treta. Treta feia, hein? Depois me contem nos comentários o que está acontecendo com vocês. Então, eu vou pedir para esclarecer aqui para mim com o tarô de Marseille. Vamos lá. Esse quatro de ouro está fazendo junto com os amantes. Gente, está caindo tudo. Nunca vi isso. O que está acontecendo? Eu estou sentindo que para alguém aí a casa caiu, né? Alguma situação desmoronou. Quatro de copas. O carro. O que mais? As de espadas é uma verdade. Veio à tona aí e a coisa foi feia. Dez de ouros, tá? Vamos ver o que que... Quais são os desafios no fundo do baralho. Pagem de ouros. Pode ser que venha um pedido de desculpa por aí depois dessa... Dessa treta toda, né? E aqui no fundo do baralho saiu nove de paus e saiu dez de paus aqui na leitura. Então, realmente, assim, está pedindo aqui para você ter resiliência perante essa situação difícil que você está passando. Quem chegar aqui é porque está passando por essa situação difícil mesmo, de um conflito muito grande. Eu vejo aqui algum tipo de decepção, traição, coisas que foram escondidas e que vieram à tona e trouxeram muito conflito. E você tendo que fazer uma escolha com o dois de paus aqui. Vamos ver o que mais que tem de desafio. Opa, saíram. É, de novo, ó. Nove de paus como desafio aqui, né? O que que você deve... Aqui, eu sempre uso o tarô do oxo para trazer essa coisa do que você deve... Do que está escondido, o que deve ser trabalhado, né? Os desafios, a parte sombra que deve ser trabalhada. Então, aqui saiu a carta da exaustão, né? Como eu já tinha saído nove de paus aqui. Então, realmente, tem uma pessoa muito cansada dessa situação e, no fundo do baralho, a mente aqui com o cavaleiro de espadas. Ou seja, o seu mental está completamente tumultuado, né? Nesse momento, mas é algo que deve ser trabalhado. Porque muitas coisas... E aqui saiu página de espadas também. Então, assim, muita coisa que está acontecendo, assim, a situação já é difícil. Mas está um pouco pior por conta desse tumulto mental. É o seu mental trabalhando contra você e não o seu favor, né? As respostas, elas não estão aí na nossa... Na maioria das vezes, no nosso racional. Claro que tem as decisões que a gente precisa tomar com base no nosso mental. Porém, nesse tipo de situação aqui, a resposta que você vai encontrar não é racionalizando e nem pensando, repensando. No inglês tem uma palavra, né? Que se chama overthink. Que é o pensar demais. Então, não é por aí que você vai encontrar essas respostas, tá bom? Então, aqui saiu quatro de ouros com os amantes. Aqui, por causa dessa carta dos amantes, eu vejo que para a maioria das pessoas é um caso aqui de problema em relação ao afetivo, tá? Mas também aqui pode falar de pessoas que estão muito em conflito para tomar uma decisão, porque saiu também o dois de paus. Sete de espadas com cinco de paus. Aqui é a treta, né? Então, sete de espadas fala muito de traição, de... Não, desculpa, aqui não é assim. É dez de paus. O cinco de paus saiu mais para frente aqui. Dez de paus e sete de espadas. O dez de paus aqui, ele vem trazendo um fim de um ciclo, né? Um fim de um ciclo difícil. Provavelmente, esse ciclo terminou por conta de alguma coisa que estava escondida e que veio à tona. Aqui, desde a hora que eu tirei essa carta, o sete de espadas, nesse tarô aqui das ervas, ele é eucalipto, né? A erva que vem acompanhando é o eucalipto. E tá me vindo aqui para algumas pessoas fazerem inalações ou de óleos essenciais ou de qualquer tipo, por exemplo, de óleo, de essência de eucalipto, que você tenha fácil acesso, fazer para acalmar esse mental aqui, que tá muito perturbado, que tá te deixando doido, doida. Então, faça aquela respiração consciente, sabe? Então, você vai cobrir uma narina, vai pegar, se for o óleo essencial, se for algum outro tipo de recipiente que você vai fazer inalação, se for, de repente, um incenso que você tem em casa, aqueles difusores com a essência de eucalipto. Então, você para, né? Vai para um lugar tranquilo, dá uma respirada, aí você pega a sua essência ou coloca a essência no difusor, e aí você vai, se você estiver fazendo com alguma coisa, algum recipiente assim, você cobre uma narina, aí você inspira contando até três, prende contando até três e expira contando até três, muda a narina, faz isso mais uma vez, se for óleo essencial, faça isso apenas duas vezes em cada lado. E aí você pode fazer a primeira respiração contando até três e a segunda respiração contando até seis, tá? Então, você vai fazer um, dois, três, um, dois, três, solta um, dois, três, muda, faz a outra narina, cobre aqui de novo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sempre assim, quando inspirar, enche a barriga, sabe que nem respiração de bebê, barriguinha que sobe, barriguinha que desce? Então, inspirou, enche a barriga, prende seis, quando soltar, traz lá o umbigo em direção às costas, tá bom? Sempre fazendo isso, então aqui a essência de eucalipto para ajudar nesse transtorno mental, não no sentido doente da palavra, no sentido, assim, de excesso de preocupação, sabe? Excesso de racionalização, então vai ajudar aí a dar uma acalmada, né? Se você quiser fazer isso antes ou depois de uma meditação, melhor ainda, tá bom? Então, aqui sim, o cinco de paus com o dois de paus, então aqui fala do conflito, provavelmente aqui após um conflito ter que fazer uma escolha, ou um conflito interno muito grande para fazer uma escolha. Mais uma escolha aqui é, assim, é a sua capacidade de realização, né? É, você, você tem o controle dessa situação, você, por pior que ela esteja aparecendo no momento, porque aqui caiu uma carta extra que é a torre. E lembra que no início, né, do fundo do baralho, quando eu tava falando do tarô, saiu a carta da morte, então, assim, essa torre, junto com a carta da morte, logo no início, ela vem falando, assim, de que é a casa cair para começar do zero, para transformar tudo, precisava, né? Precisava disso mesmo. E essa carta da torre, ela é a carta dos cogumelos aqui. E, é, os cogumelos, eles crescem aí na sombra, né? É, então, e mesmo assim eles crescem e é como eles se desenvolvem. Então, junto com o set de espadas, isso fala de uma situação que ela tomou uma proporção muito maior porque ela ficou às escondidas e aí causou esse problema. Pedir para esclarecer aqui o quatro de ouros com os amantes e saiu o quatro de copas. Então, aqui, tá vendo uma pessoa que tá, como já diria minha avó, desacorçoada aqui, ó, né? Ela tem várias opções na frente dela, mas ela, né, ela tá ali e não tá querendo nada com nada. É uma pessoa que tá desanimada, é, que tá ali na dela, né? É, triste assim mesmo, sem energia, né? O quatro de copas fala de uma pessoa, assim, querendo ficar sozinha, né, aqui. E, nessa situação, eu acho que é a melhor coisa que você deve fazer, né? Como saiu aqui o quatro de ouros com os amantes, mostra aqui um apego muito grande a essa situação e a carta dos amantes também traz muita dúvida. Então, é como se você estivesse se apegando a uma situação e não conseguindo fazer uma decisão, talvez, de sair ou de ficar. Então, aqui, é pra você, realmente, assim, só você pode tomar essa decisão e ir sozinho, né, e sem pedir a opinião dos outros, pelo amor de Deus, porque já tem muito conflito aqui, não envolva mais ninguém nessa situação. É você ficando sozinho com você mesmo, você tá com essa vontade de ficar sozinho, né? Justamente porque você tá aqui exausto e é preciso trabalhar mesmo nessa exaustão aqui, nessa, né, tá vendo? Olha, olha que par, né? Olha a cara dessas criaturas, tá até olhando pra mesma direção, né? E aqui, então, olhando aqui pro lado esquerdo, pro passado, né? Olhando e vendo o que foi, o que aconteceu, né? A treta aqui foi grande, gente, foi grande. E aqui eu pedi pra esclarecer o 10 de paus com o 7 de espadas e veio o carro, o arcano maior, e a luta. Então, aqui, realmente, assim, esse, né, aqui a luta é o pagem de espadas no tarot convencional. Junto com a carta do carro, mostra realmente, assim, essa questão, você precisa tomar um direcionamento, você sabe que você tem que tomar um direcionamento, entendeu? Mas a sua mente tá ali, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu faço, ou eu tô preocupando, eu sei o que eu faço nessa situação aqui, eu tô, tipo, esse 10 de paus, né, é a pessoa cansada, é a finalização de um ciclo, mas é um ciclo, assim, difícil, né? E junto com o 7 de espadas, rolou uma treta, tinha coisa escondida aqui, coisas que vieram à tona. E por que que eu tô falando isso? Porque saiu aqui o as de espadas, né? E aqui, pra esclarecer o 5 de paus com o 2 de paus, saiu o as de espadas. Então, assim, é um conflito muito grande, sim, tá causando muita dúvida, mas o as de espadas, ele veio pra esclarecer. Só que olha o tamanho dessa espada, ela vem cortando, assim, doa quem doer, né? Então, foi uma verdade que veio, assim, né, que junto com, junto aqui com esse cavaleiro de espadas, no fundo do deck, mais páginas de espadas, mais, enfim, torre, veio pra doer mesmo. E aqui, a ser trabalhado, junto com esse ar de espadas, vem o 8 de paus, que no tarô do oxo, é a carta da viagem, que ele fala muito, assim, não se preocupe o que é que isso vai dar. O mais importante da viagem é aproveitar o momento, e não o destino final. Então, assim, não pense que a decisão, claro que existem decisões que a gente toma na vida, que elas são muito definitivas, sim. Mas, nesse caso aqui, eu não tô vendo um desfecho ruim, né? Apesar, eu sei que tem muita gente que tá ouvindo isso agora, que fala assim, nossa senhora, mas depois dessa torre, depois, né, esse monte de carta. Porque aqui, saiu 10 de ouros, no final. Esclarecendo aqui essa torre, saiu 10 de ouros. Então, sabe aquele, assim, como é que é aquela? Blast in disguise, que a gente fala em inglês, que é o famoso, os males que vêm pro bem. Essa torre, esse conflito todo, seja o que tenha acontecido, que tenha vindo à tona, essa mentira, ela veio pra trazer um 10 de ouros, uma estabilidade, uma, principalmente, se for em relação ao trabalho, ou até se for em relação à família, um relacionamento estável, aí, compromisso que você tenha com alguém, por mais que tenha, né, ou se você tá terminando um agora, e você tem certeza, depois que você der essa refletida, tomar essa decisão e terminar, vem coisa muito melhor pra você, né, então, assim, o universo não tira nada da gente se não for pra dar algo muito melhor, né, e se não for realmente, assim, para o nosso bem. Então, esse 10 de ouros tá trazendo isso, e aqui, indo com a correnteza, que é o lado a ser trabalhado, né, que é exatamente isso que eu falei, essa questão do, desse mental aqui, né, que você tá aí pensando, 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 e aqui saiu a viagem, e o indo com a correnteza, então, assim, deixa esse negócio fluir, né, não pensa que você vai resolver tudo sozinho, de um dia pro outro, deixa aí o, né, o universo, ele tá se encarregando dessa situação aqui, tá, é, fique tranquilo em relação a isso, e, eu sei, gente, que é muito difícil, aqui a situação não parece boa, pra muitas pessoas, é relacionamento, rolou uma traição, e não precisa ser só traição, né, de alguém pegando outra pessoa, pode ser traição de confiança, em muitos sentidos, eu tô vendo isso aqui pra muitas pessoas, que veio à tona, é fácil falar que depois vai melhorar, mas assim, é isso que tá vindo aqui, se o universo tirou alguém da sua vida nesse momento, pode ter certeza que ou essa pessoa volta depois muito melhor, ou vai aparecer aí uma pessoa muito melhor pra você, porque aqui não é o fim dessa viagem não, é só, né, aproveita aí todos os momentos, inclusive o aprendizado desse momento difícil, mas assim, faz uma reflexão, retira um tempo pra você, pra tomar a decisão que você precisa aqui, porque precisa ser tomada uma decisão nesse momento, tá bom? E aqui vieram duas mensagens desse Petit Oracle, do Mini Tarot aqui, de Gaia, que é, pratique a devoção, lembre, lembre a você mesmo a sua natureza divina, qualquer que seja as suas crenças e a sua religião, reserve um tempo para se comunicar com o que é divino, tá? Então, é, aqui a espiritualidade falando, te chamando aí pra mais perto, né, nesse momento de, de meditação, de reflexão, se apegue aí a qual for a sua religião, a sua crença, se você gosta de orar, acender uma vela, acenda, se você gosta de fazer oferendas para o seu orixá, faça, se você tem um contato mais direto, ou não com o seu mentor, mesmo que você, você pensa que não escuta, mas assim, chama ele para perto de você nesse momento, né, faça as suas orações, as suas meditações, os seus mantras, seja qual for a sua crença, defenda a igualdade, reconheça em cada forma de vida, um alguém igual, respeite e defenda os seus direitos, então isso aqui está dizendo que tem muita gente, que está se colocando, ou numa posição superior, ou inferior ao outro, ou aos outros com quem está nesse conflito, né, ou então a pessoa entrou numa briga para defender a outra, e se esse for o caso, não arrede o pé, né, lute por essa igualdade mesmo, agora se você está se sentindo inferior ou superior a alguém nessa situação, tenta ou subir ou descer um degrau, e vê a pessoa no mesmo patamar do que você, porque nós somos todos iguais aqui, né, às vezes a gente acha que a pessoa fez uma coisa porque, ou seja, a pessoa está completamente errada, né, a gente se coloca superior à pessoa nesse momento e faz julgamentos, ou então a gente se coloca naquela situação de vítima, de coitadinho, essa pessoa está duvidando, quer dizer, está me colocando para baixo, né, está me tratando assim porque eu sou menos, e aí bate aquele sentimento de inferioridade, e não, tome as suas decisões, defendendo aí esse ponto de vista de que nós somos todos iguais e merecemos o mesmo nível de respeito, tá bom? Vamos ver o que tem aqui para terminar, não, escutei que não é para terminar, que ainda dá para tirar um recadinho do tarô da lua, mas aqui o oráculo dos anjos e protetores, dos espíritos protetores, o que vem aqui? Eu acho lindo esse oráculo, eu acho todo lindo que eu estou suspeito, vocês perceberam, pulou aqui, guardiã das águas, conecte as suas emoções, emoções, né, então aqui o quatro de copas, que também é um naipe das emoções, né, e aqui a pessoa sozinha, quietinha, pensando na vida, então realmente é a hora, como eu já tinha falado antes, não é o momento de racionalizar essa situação, é através do coração que você vai tomar o direcionamento certo, e vai resolver, e não através da sua mente e da sua racionalização, tá bom? E aqui no fundo do baralho eu fui guardar, me chamou muita atenção, olha que carta maravilhosa, o grande mestre, aprenda com as suas experiências espirituais, então é o momento de se apegar muito à sua espiritualidade, seja ela qual for, independente de religião, é lá que você vai encontrar as respostas, o conforto que você está procurando nessa situação, e não pedindo a opinião dos outros, e não tentando racionalizar essa situação, que não é o momento, tá? E aqui no oráculo da lua, é o momento, nossa gente, a espiritualidade é muito maravilhosa, e olha, eles estão batendo na tecla aqui nem sei quantas vezes, é o momento de escutar a sua intuição e as suas aspirações para se realizar, não tenha medo de assumir as suas vontades perante aos outros, porque cada um dos seus sonhos é legítimo. A espiritualidade, mais uma vez, lacrando nas suas mensagens, né? Então eu me despeço desse vídeo, não vou nem falar mais nada, depois escute de novo se você precisar, e de novo, e de novo, e independente do que esteja acontecendo aí com vocês, eu desejo muita boa sorte, um bom dia, essa leitura é atemporal, então quando você chegar aqui, era o momento certo de ouvir, e se você gostou, deixa seu joinha, se inscreve, para receber mais notificações, encaminha para alguém que você acha que vai ajudar com essa mensagem, e muito obrigada, um beijo, até mais, tchau, tchau.